Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Olha o que a gente vai aprender a fazer hoje, meus amores. Esse lindo porta-talhé formato abacaxi, ou então porta-tueco, né? Precisa estar colocando qualquer coisa aí que vocês queiram, gente, olha. É o nosso primeiro trabalho aqui feito com barbante, tá? Eu deixei uma enquete aí pra vocês. Se vocês queriam algumas peças com barbantes, né? E é bem interessante, gente. Olha que lindo que fica. Tá pra tá colhendo aí, colocando garfo, colher, o que vocês desejarem. Até agulha e fica tão bonitinho, gente, porque fica parecendo abacaxi, olha. E o bom de tudo, ele é bem rapidinho de fazer. Rápido, fácil. Então você vai tá reciclando ainda garrafa pet, tá bom? Dá pra fazer aí, gente, até maior. Olha pra vocês verem que lindo que fica. Aí depende aí do gosto de vocês. Se vocês quiserem maior, faz maior. Se quiser menor, faz menor. Tá bom, meus amores? Olha que fofurinha, gente. É muito linda, eu tô apaixonada, tá bom? E falem pra mim nos comentários o que vocês acharam. Se querem mais peças com barbante, tá? Lembrando que eu não vou abandonar o fio de polipropileno, não, gente. É só alguma peça aqui e acolá que a gente vai fazer, tá bom? Então é isso, meus amores. Bora pra nossa videoaula e que Deus nos abençoe. Bora para os materiais, então, que a gente fazer. Esse pode detalhar é abacaxi, né, gente? Eu vou usar aqui, ó, dois barbantes, tá? Esse aqui são aqueles multicolos, né? Esse aqui, a espessura deles é o número 6. Se vocês não tiver desses e quiser fazer amarelo, pode fazer também com qualquer barbante número 6 aí que vocês tiverem. Olha, então eu usei o mesclado amarelo e esse verde mesclado. Eu não tenho o rótulo deles aqui, mas são os mesclados, tá? Mas aí fica ao critério seus. A agulha que eu vou usar com esse barbante aqui é a 3,5mm, olha. Vou usar uma tesourinha e uma embalagem descartável, tá bom? A minha aqui, pra esse tamanho que a gente vai fazer, gente, olha, eu vou medir pra vocês. Eu cortei mais ou menos aqui, olha, uns 10cm. Estou pegando aqui embaixo, olha, desse, desse, do fundinho aqui, dessa parte aqui, 10cm, tá bom? Olha. Cortei a garrafa de 10cm. Voltei com o isqueiro, passando o isqueiro assim, ó, pra não machucar, tá bom? Então, é isso. Bora pra nossa videoaula. Então, bora começar a nossa porta talher, né, gente? Ou porta talher, qualquer coisa que vocês quiserem fazer. Vou fazer aqui um anel mágico. Silva, não sei fazer um anel mágico. Então, faz aí seis correntinhas e fecha com um ponto baixíssimo. Mas o anel mágico é bem simples, gente, olha. É só pegar, deixar um pedaço de fio, coloca aqui nos dois dedos, olha. Faz sinal de ti-ti-ti. Não posso falar, né? Aí, coloca em cima dos dois dedos. Pega esse dedo aqui, olha, que tá balançando, coloca aqui em cima. Passa a linha por baixo do dedo. Agora, vocês cruzam aqui, ó, onde tá o meu dedo aqui, olha. Tá vendo? Aí, agora, é só enfiar aqui dentro da laçadinha. Pega esse fio, puxa pra cá e aqui você vai fazer um ponto baixo, olha. Tá bom? Esse ponto baixo vai contar pra mim com a minha primeira correntinha. Vou subir mais duas. Uma, duas. Laço. Volto aqui e vou fazer mais quinze pontos altos. Contando com as correntinhas que eu subi, a gente vai ter dezesseis pontos altos aqui dentro dessa ragolinha, tá? Dezesseis pontos altos. Então, vocês fazem os seus aí, que eu vou fazer o meu aqui. Quando a gente tiver dezesseis, eu volto com vocês. Dezesseis pontos altos. Voltando, gente, já tenho dezesseis pontos altos, contando com as correntinhas, tá? Já tem dezesseis. Então, eu tiro a laçadinha aqui da agulha, venho nesse aí fio aqui do anel mágico e vou puxar, olha. Eu não vou fechar totalmente, não, tá? Vou deixar um buraquinho aqui, olha. Agora, eu coloco a minha agulha aqui de novo na laçadinha. Vou vir aqui, vou pular esse ponto baixo, pular a primeira correntinha e venho aqui na segunda correntinha, introduzo minha agulha, busco o fio e faço um ponto baixíssimo finalizando essa carreira. Agora aqui, vou subir uma, duas, três correntinhas. Mas laço o meu fio, volto no pezinho dessas correntinhas e faço mais um ponto alto. Ficando assim, com dois pontos altos no mesmo ponto. Laço, vou aqui para o próximo ponto, olha, ele tá até um pouco escondidinho nesse próximo ponto. Eu vou fazer dois pontos altos nele também. Um e dois. No mesmo ponto, tá? Olha aí. Laço o meu fio, vou para o próximo ponto alto e vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Um, dois. Então, gente, nessa carreira, para cada ponto alto da base que a gente tem, a gente vai fazer dois pontos altos para cada ponto alto, tá? Olha, venho no próximo, fiz um, laço, volto e faço mais um. Ficando assim com dois. Fiz dois pontos altos aqui, laço, vou para o próximo e faço dois pontos altos nele também. Então, eu vou fazer assim por toda a volta, dois pontos altos para cada ponto. Olha. Tá bom? No final, a gente vai ter trinta e dois pontos altos. Então, vocês continuam fazendo dois pontos altos para cada ponto. Chegando aqui ao final, gente, eu fiz dois pontos altos para cada ponto. Agora, a gente vai vir aqui, ó, naquelas primeiras correntinhas que a gente fez. Então, vou lá, primeira, segunda, na terceira correntinha, introduzo a minha agulha. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, na terceira correntinha. Olha. Ficando assim. Agora aqui, vou subir uma, duas, três correntinhas, laço. Volto aqui e faço mais um ponto alto. Ficando assim com dois pontos altos no mesmo ponto. Laço, venho nesse próximo ponto alto aqui da frente, ele tá um pouco escondidinho, tá vendo? Mas ele tá aqui, ó. Nesse próximo, vou fazer um ponto alto sozinho, tá? Agora, vai ser assim, olha. Um aumento e um ponto alto sozinho. Um aumento e um ponto alto sozinho. Então, o primeiro aqui foi um aumento. Que eu subi as três correntinhas e fiz mais um ponto alto aqui no pezinho. Nesse próximo ponto, eu fiz um ponto alto sozinho. Agora, nesse próximo, vai ser um aumento. Então, nesse próximo ponto, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Um. Laço, volto aqui e faço mais um. Olha. Fiz dois pontos altos juntos que eu aumento. Então, se aqui for um aumento, o próximo ponto será um ponto alto sozinho. Então, venho no próximo ponto e faço um ponto alto sozinho. Se aqui for um ponto alto sozinho, o próximo será um aumento. Então, venho no próximo ponto e faço dois pontos altos juntos. Um. Laço, volto no mesmo ponto e faço mais um. Olha. Fiz o meu aumento, né? Que é dois pontos altos no mesmo ponto. Laço, então, o próximo será um ponto alto sozinho. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto sozinho. Laço, vou no próximo ponto e aumento. Que é dois pontos altos juntos. Um e dois. Se aqui for um aumento, o próximo vai ser um ponto alto sozinho. Tá? Então, vocês vão intercalar assim, um aumento e um ponto alto sozinho, um aumento e um ponto alto sozinho. No final, aqui no último ponto, será um ponto alto sozinho. Porque a gente começou com o aumento. Vocês vão fazer por toda a volta. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, gente. Olha, ficou um. Trabalhei um ponto alto, tá vendo? E agora que eu vou vir, vou pular a primeira, a segunda e na terceira correntinha, introduzo minha agulha, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Finalizando essa carreira. Aí, vocês pegam o pote seus, no caso meu aqui, olha. O meu aqui já deu a altura do meu potinho, gente. Olha o tamanho, né? A largura aqui do meu potinho. Então, agora a gente vai começar a subir o corpinho. Aqui, se os seus, potinhos seus, for maior, vocês fazem mais uma carreira. Como, Silva? Com um aumento aqui no primeiro ponto e dois pontos altos sozinhos. Um aumento, dois pontos altos sozinhos. Um aumento, dois pontos altos sozinhos, tá? Se for maior. E por aí vai. Tá bom? Aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Subi cinco correntinhas, laço. Volto aqui no pezinho dessas correntinhas que eu subi e faço mais um ponto alto. Olha, formou um Vzinho. Tá vendo? Laço o meu fio, vou pular dois pontos altos. Então, pulo um, dois. No terceiro, faço um ponto alto. Fiz um ponto alto, faço duas correntinhas, laço. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Olha, Vzinho. Laço o meu fio, pulo dois pontos altos. Um, dois. No terceiro, faço um ponto alto. Duas correntinhas e mais um ponto alto. Solta o meu fio. Laço o meu fio, pulo dois pontos altos. Um, dois. No terceiro, faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. E assim vocês vão fazer por toda a volta, tá? Esses Vzinhos, olha. Chegando aqui no final, vai faltar dois pontos altos pra pular e eu venho com vocês. Olha, gente, chegando ao final, igual eu falei pra vocês, ficou dois pontos altos pra gente pular. Então, eu vou pular o primeiro e esse segundo ponto alto. E vou vir aqui, ó, naquelas correntinhas que a gente fez. Vou pular a primeira, a segunda, aqui na terceira correntinha. Eu introduzo minha agulha, busco o fio e faço ponto baixíssimo, tá bom? Finalizando assim essa carreira, olha. Aqui, já vou passar pra dentro desse primeiro Vzinho meu, o que que eu fiz? Com ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, subo novamente cinco correntinhas. Toda vez que a gente for começar o Vzinho, a gente faz cinco correntinhas, tá? Só pra começar. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto, e faço um ponto alto, né? Porque aí essas cinco correntinhas, essa primeira, segunda e terceira correntinha, fica como ponto alto. E essas duas aqui, fica como espacinho, tá? Olha aí. Laço o meu fio, vou pra dentro do próximo Vzinho, e vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto. Então, é o que eu fiz? Eu repeti o Vzinho, olha. Laço o meu fio, vou pra dentro do próximo Vzinho, vou repetir o Vzinho. Com um ponto alto, soltar fio. Duas correntinhas. Gente, eu tô acostumada com a linha fina. E mais um ponto alto. Eu tô apanhando um pouco aqui, tá vendo? Então, é só fazer Vzinho dentro de Vzinho por toda a volta, tá? Olha, Vzinho dentro de Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas, laço, volto e faço mais um ponto alto. Vai fazer assim por toda a volta, tá? Faz o último Vzinho aqui e eu vou finalizar com vocês. Chegando aqui ao final, gente, olha, eu fiz meu último Vzinho dentro de Vzinho. Vou vir naquelas cinco correntinhas iniciais, pulo a primeira, a segunda, na terceira correntinha, introduzo a minha agulha, busco o fio e faço um ponto baixíssimo finalizando essa carreira. Olha, já tá subindo, tá vendo? A gente já passa novamente pra dentro desse primeiro Vzinho com ponto baixíssimo. Pra iniciar, é sempre cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o fio, volta nesse mesmo Vzinho e faz um ponto alto. Olha aí, formando o Vzinho. Laço o fio, vai pra dentro do próximo Vzinho e repete o Vzinho. Com um ponto alto. Duas correntinhas. E mais um ponto alto. Olha, laço o fio, vai pra dentro do próximo Vzinho e repete o Vzinho. Então, não tem segredo, gente, olha. É só fazer Vzinho dentro de Vzinho, tá bom? Vou falar aqui quantas carreiras vocês vão fazer, vocês vão fazer pra gente adiantar. Eu preciso de sete carreiras de Vzinho. Pra esse tamanho aqui que eu tô fazendo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra esse tamanho aqui... Deixa eu afastar aqui pra vocês se enxergarem. Pra esse tamanho aqui de abacaxi, tá? Olha, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete aqui que tá escondidinha. Então, estamos na terceira carreira. Terminando essa terceira carreira, eu vou fazer mais quatro. Totalizando sete, tá bom, de Vzinho. Quando tiver sete de Vzinho pronta, eu volto com vocês. Olha aí, gente, já fiz minhas sete carreiras, igual eu falei pra vocês, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Finalizei aqui na terceira correntinha da casa, cinco correntinhas com um ponto baixíssimo. Uma correntinha e arrematei o fio. Tá? Esse fio depois eu vou arrematar ele. Que agora a gente vai pegar o fio verde aqui pra fazer as folhinhas do abacaxi. É bem simples, não é difícil. Faço aqui meu nó inicial. Chega mais perto pra vocês verem. Fiz meu nó inicial, aí vocês podem pegar em qualquer Vzinho, tá? Eu vou pegar uma aqui perto desse daqui, olha. Então, nesse primeiro Vzinho aqui, eu vou prender aqui o meu fio com ponto baixíssimo. E vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o fio, volto aqui dentro do Vzinho e faço um ponto alto. Olha, então, fiz um Vzinho aqui dentro. Laço o meu fio, vou pra dentro do próximo Vzinho e vou fazer um Vzinho com um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Olha, então, tô repetindo Vzinho dentro de Vzinho, porém, com a cor verde, né? Então, vou aqui no próximo Vzinho, olha. Faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Tá bom? Então, gente, é só continuar assim por toda a volta, fazer Vzinho dentro de Vzinho. Quando chegar aqui no último Vzinho, eu venho finalizar com vocês. Olha, gente, chegando aqui ao final, fiz meu último Vzinho, olha. Agora, vou vir nessas cinco correntinhas que eu iniciei, vou pular a primeira, a segunda. Na terceira correntinha, eu vou introduzir a minha agulha, tá bom? Agora, a gente já vai aqui, ó. Nesse primeiro Vzinho aqui à frente, nesse primeiro Vzinho, vou fazer um ponto baixo dentro dele. Fiz um ponto baixo dentro dele, vou no próximo Vzinho agora. A gente vai trabalhar aqui, ó, nesse próximo Vzinho. Assim, olha. Seis pontos altos aqui, olha, nesse ponto alto. Depois que eu fizer seis pontos altos aqui, aqui dentro, olha. Entro em um ponto alto e o outro nesse espacinho, vou fazer dois pontos altos. E depois, seis pontos altos nesse outro ponto alto Vzinho, tá? Então, aqui, eu vou laçar o meu fio, venho nesse próximo Vzinho, né? Nesse aqui não, nesse aqui tem ponto baixo, é no próximo. Olha, eu enfio minha agulha por baixo desse primeiro ponto alto do Vzinho. Agora, você pode até dobrar assim, ó. E aqui, eu vou fazer seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos altos, tá? Olha, fiz seis pontos altos nesse primeiro ponto alto do Vzinho. Agora, a gente vai laçar o fio, olha, entre um ponto alto e o outro, pegando aqui, olha, por baixo, tá vendo? Vou fazer dois pontos altos, entre um ponto alto e o outro. Um. E dois. Olha. Agora, eu laço o meu fio, venho nesse ponto do lado de cá do Vzinho, ouvido? Assim, olha, enfio de fora pra dentro, saindo aqui no meio. E aqui, faço seis pontos altos também. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos altos. Olha. Aí, como que ficou? Tá vendo? Ficou a nossa primeira folhinha do abacaxi. Aqui, foi folhinha. Então, esse próximo Vzinho vai ser ponto baixo. Então, eu venho nesse próximo Vzinho, faço um ponto baixo nele, tá? Olha. Solta o fio. Fiz ponto baixo nesse Vzinho. Então, o próximo será a folha. Laço o meu fio, venho no próximo Vzinho. E vou fazer seis pontos altos nesse primeiro ponto. Depois, eu vou vir aqui no meio, fazer dois pontos altos. Depois, seis pontos altos nesse ponto aqui do Vzinho. Olha. Então, eu enfio minha agulha aqui por baixo desse primeiro ponto alto do Vzinho. Dobro assim, pra ficar mais fácil. E aqui, faço seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos altos. Fiz seis pontos altos aqui. Abro. Agora, eu venho aqui nesse espacinho entre um ponto alto e o outro. Olha, aqui no meio. Enfio minha agulha, tá vendo? Saindo aqui no meio do Vzinho. E aqui, faço dois pontos altos. Um. Dois. Laço o meu fio. Agora, eu venho nesse ponto alto aqui do Vzinho do lado de cá. Olha, viro. De fora pra dentro. Faço seis pontos altos também. Soltar o fio. Faço um. Dois. 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 E seis pontos altos. Olha, mais uma folhinha pronta. Tá vendo? Se aqui foi folhinha, o próximo vezinho será ponto baixo. Então, eu venho nesse próximo vezinho aqui e faço ponto baixo nele. Se aqui nesse vezinho foi ponto baixo, o próximo será folhinha. Então, nesse próximo aqui, você vai fazer igual eu fiz nesses dois, olha. Vai laçar o fio, vai vir nesse primeiro ponto alto e vai fazer seis pontos altos nele. Depois que você fazer seis pontos altos nele, vem aqui, ó. Entra um ponto alto e o outro nesse espaço, faz dois pontos altos. E depois seis pontos altos nesse, tá bom? Finalizando assim a folha. Depois que você finalizar a folha, vem no próximo vezinho e faz ponto baixo. Aí, vem no próximo vezinho e faz folhinha de novo, tá? Então, não tem segredo. Vocês vão fazer assim por toda a volta, olha. O último aqui vai dar folhinha, porque esse primeiro aqui a gente iniciou com ponto baixo aqui dentro, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo. Chegando aqui ao final, gente, já foi folha igual eu falei pra vocês, tá? Porque o início aqui foi com um ponto baixo. Então, vem aqui, ó. Em cima daquele ponto baixo que eu fiz no primeiro vezinho, ó. Em cima do ponto baixo. Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo pra finalizar essa carreira, tá? Em cima daquele ponto baixo. Fiz um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer aqui uma correntinha. Volta nesse mesmo ponto. Baixo, faz um ponto baixo. Tá bom? Então, fiz aqui um ponto baixo e em cima do ponto baixo aqui. Olha, aqui tá no primeiro vezinho. Laço o fio e vai pra dentro aqui, gente, da folhinha. Aqui, ó, nesse espacinho de duas correntinhas no meio da folhinha, tá? Então, lacei o meu fio, venho direto pra cá. E aqui eu vou fazer quatro pontos altos. Então, faço um, dois, três e quatro pontos altos. Fiz quatro pontos altos, subo uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nas duas alcinhas, olha, nessas três correntinhas e fecho com um ponto baixo. Formando um ponto picô. Laço, volto aqui e faço mais quatro pontos altos. Vou soltar fio. Um, dois, três e quatro pontos altos, tá bom? Terminei? Agora, vem aqui, olha. Em cima do ponto baixo que fica entre uma folha e a outra. Aqui, gente, olha, fica entre uma folha e a outra. Esse ponto baixo, ele tá aqui dentro do vezinho, tá vendo? Em cima desse ponto baixo, então, olha, que fica aqui entre uma folha e a outra, olha. Eu faço um ponto baixo. Eu faço um ponto baixo em cima do ponto baixo, né? Que ele tá bem aqui, olha. Entre uma folha e a outra, tem um ponto baixo que tá dentro do vezinho. Agora aqui, fiz o ponto baixo, laço e vou pra dentro da próxima folhinha aqui, nesse espaço, duas correntinhas. Aqui, faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Fiz quatro pontos altos, subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nas duas alcinhas e fecho com ponto baixo. Fechei com ponto baixo, laço, volto aqui e faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Olha, tá vendo? Agora, vem aqui, olha. Entre uma folha e a outra, tá vendo? Nesse ponto baixo aqui, olha, que a gente fez na carreira anterior. Fica aqui no meinho, gente, olha. É naquele ponto baixo que a gente fez no vezinho, né? Então, nesse ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Olha, ele fica aqui, ó, no meinho, entre uma folha e a outra. Fiz ponto baixo. Fiz ponto baixo, laço e já vou direto aqui na dentro da folhinha. Dentro da folhinha, eu vou fazer novamente quatro pontos altos. Aí, eu vou subir duas correntinhas e fazer o ponto picô e mais quatro pontos altos. Terminou? Vem aqui, olha, pro ponto baixo que tá aqui entre uma folha e a outra, faz ponto baixo. Laça novamente e repete tudo de novo, tá? Então, não tem segredo. Se vocês esqueceram, vocês voltam o vídeo, olha. Aqui é aquela parte de cima do abacaxi, tá vendo? Depois, a gente vai voltar ajeitando os picôzinhos, ó. Vocês voltam ajeitando assim os pontos pra ficar bem bonitinho, tá? Então, eu vou fazer o meu por toda a volta. Chegando aqui no final, que eu fazia aqui os últimos quatro pontos altos e picô e quatro pontos altos. Eu vim finalizar com vocês. Olha, gente, chegando no final, eu fiz aqui meus quatro pontos altos, meu picô e quatro pontos altos, né? Agora, eu vou vir lá naquele primeiro ponto baixo que eu iniciei. Lembra que eu fiz uma correntinha e um ponto baixo, olha? E aqui, nesse ponto baixo, tá? Eu introduzo a minha agulha no ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou arrematar o meu fio. E aí, vocês podem arrematar do jeito que vocês sabem. Eu vou esconder ele e fazer um nozinho. Eu levo ele aqui pra baixo. Olha como ficou, tá? Eu vou esconder esses fios, arrematar esses fios que tem aqui. Enquanto isso, vocês vão fazer pra mim aí, pra nós, um cordão. Eu fiz aqui um cordão de cem correntinhas, tá? Cem correntinhas com o mesclado. Cem correntinhas aqui dentro. Aí, eu vou pegar também a minha garrafa e já voltamos pra montar. Prontinho, gente, já arrematei, olha. Agora, aqui, vocês vão pegar aqui o fio seus, o verde, tá? Se tiver uma grande tapeceira, ainda melhor. A minha, porque eu não sei. Nessa última carreira de vezinho aqui, ó, amarela, tá? Então, eu já vou enfiar aqui, olha. Vou enfiar aqui nesse buraquinho aqui, que fica entre um vezinho e o outro, olha. Nesse buraquinho. Aí, eu salto, ó, passo por baixo desse primeiro vezinho. Tá? Olha, eu tô passando por baixo do vezinho. Vou deixar um pedacinho aqui, né? Pra gente amarrar, olha. Passei por baixo do primeiro vezinho, tá vendo? Agora, eu passo por cima do próximo. É por baixo, por cima. É por baixo, por cima, olha. Aqui, eu passei por baixo, né? Desse vezinho. Agora, eu vou passar aqui por cima desse vezinho, olha. Enfiar nessa linha, olha. Tá? Agora, eu passo por... Ó, passei por cima desse vezinho. Eu passo por baixo desse outro vezinho. Desse vezinho aqui da frente, olha. Então, é passando por cima, por baixo. Por cima, por baixo, olha. Tá vendo? Tá o vezinho aqui, eu passo por cima do vezinho completo, olha. Passei por cima e o próximo eu passo por baixo. Então, eu venho aqui no próximo. Vou passar por baixo, olha. Do vezinho, tá vendo? E vou fazendo assim. Nessa última carreira de vezinho aqui, dá com a amarelinha, olha. Então, aqui eu passei por baixo. Esse próximo é por cima. Olha, enfio a agulha, passando... A agulha não, a linha, né? Esse cordão por cima e passo aqui por baixo do próximo, olha. Por baixo, por cima, tá bom? Então, se eu não fazer assim, gente, é por baixo, por cima, como que vai ficando, olha. Aqui eu passei por baixo, por cima, do vezinho, por baixo, do vezinho inteiro, olha. Tá? Aí, eu vou, quando estiver chegando aqui, olha, onde a gente iniciou, vai ficar aqui um vezinho dividindo essas duas fitas, ó. O último vai dar aqui. Aí, eu volto com vocês, tá? Mas, só continuar assim, por baixo, por cima, por baixo, por cima. Olha, gente, chega no final e ficou um vezinho aqui no meio, tá vendo? Agora, vocês vão pegar aqui a garrafa pet, vai encapar, puxa bem pra cima, tá? Olha, puxa bem pra cima, aperta e vai puxando. Gente, pra dar esse formatinho aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Aqui, olha. Pra dar esse formato aqui dobradinho pra dentro, olha, a minha garrafa veio até aqui, olha, veio até a metade do sexto leque, né? Que são sete carreiras de leques, não, de vezinho, na sétima carreira. Olha, aqui, essa última aqui é a sétima carreira. Então, veio na metade da sexta, tá? O meu potinho veio até na metade aqui da sexta carreira de vezinho, olha. Vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Onde tá o pote aqui, olha. Vou marcar pra vocês verem que tá... Tá vendo? Tá bem aqui, ó. Porque aí, quando a gente amarrar, igual aqui, olha. O meu também, eu vou puxar pra ele ficar mais ou menos aí, olha. Se vocês verem que tá grande, o que vocês fazem? Vocês vão lá e cortam ele mais um pouco, tá? Mas o meu aqui, ele vai dar do tamanho, porque eu já medi. Aí, vocês puxam pra cima. Olha. Aí, agora aqui, vocês puxam de um lado e puxam do outro, tá? Pra fazer um formatinho, olha. De abacaxi melhor. Aí, vocês puxam de um lado. E puxam do outro também. Porque aí, vai ficar mais... Olha, tá vendo? Dobrando aqui pra dentro, olha. Vocês puxam de um lado. Vem e puxam do outro. Tá bom? Depois, vocês dão ajeitada. Porque aí, vai dobrar aqui e vai ficar com forma de abacaxi mais bonitinho, olha. Tá vendo? Se vocês verem que o seu ainda vai precisar cortar mais um pouquinho... Olha, o meu ainda acho que vai precisar cortar mais um pouquinho. Então, eu vou cortar aqui mais um pouquinho dele, que não tá dobrando direito, tá? Então, eu vou cortar aqui mais um pouquinho e já volto pra gente continuar. Olha. Eu vou cortar mais um pouco. Porque não ficou na altura que eu queria pra dobrar pra dentro essa parte aqui, olha. Pra quando a gente amarrar, aí dobrar pra dentro pra ficar o formato de abacaxi bem bonitinho, tá bom? Mas se vocês não quiserem o formato totalmente assim na boquinha aqui, pode deixar assim mesmo. E toda vez que vocês cortarem, gente, olha, na hora que tiver com as mãos, vocês arrematam assim com o esquerdo, tá? Pra não machucar, olha. Vai arrematando assim com o esquerdo pra não machucar. Olha, gente, já coloquei aqui dentro de novo, tá? Ficou mais ou menos onde eu queria, né? Que é aqui, ó. Pegando a sexta carreira de vezinho, tá? A primeira tá aqui em cima. Olha, já deu uma puxadinha dos dois lados. Agora aqui, eu vou dar um nozinho amarrando. Gente, a imagem aqui fica clara e escura porque hoje tá um dia assim de sol e um dia nublado, olha. Agora você dá um nozinho e dá um lacinho, tá bom? Dá um lacinho. E agora vocês veem a jeito aqui, essa parte aqui, olha. Os picozinhos aqui do abacaxi. Olha. Aqui nesse outro, gente, eu coloquei. Olha que bonitinho que fica. Aí vocês ajeitam. Tem que dar uma ajeitadinha, ó. Tá vendo? Aí fica esse buraquinho aqui. Dá uma ajeitadinha do máximo que vocês puderem. Olha aí. Bonitinho que fica, né? Ajeita também essa parte aqui dos... Desses abacaxezinhos, olha, puxando. Tá? Se vocês quiserem colocar uma pérolazinha aqui também, fica legal. Tá? Olha que bonitinho. E esse é o resultado, meus amores. Fica bem bonitinho. Nossas abacaxezinhos, olha. Que gracinha que fica. É pra colocar colher, colocar outras coisas também. Dá pra colocar agulha, dá pra fazer várias coisas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Gente, se gostou, deixa aí pra mim nos comentários, tá? Aqui vocês podem colocar bolinha igual eu fiz aqui, olha. Fica bonitinho, tá bom? Deixa aí nos comentários pra mim o que vocês acharam da nossa aula, se gostaram. Se querem mais aulas aqui com barbante, que eu vou adorar ver o seu comentário. Não esquece de deixar aí pra mim, tá? Se você não é inscrito, se inscreve. Deixa aí um joinha pra mim. Compartilha esse vídeo, tá bom? E até a próxima aula, se Deus quiser. Beijos! Tchau, Tchau! Obrigado.